Eu vou criar o Omnitrix mais poderoso de Ben 10 Mas o problema é que o Vilgax está atrás desse Omnitrix Então acredito eu que eu devo me preparar o mais rápido possível Pra poder enfrentar essa ameaça Afinal, digamos que o Vilgax não é o vilão mais simples de se derrotar aqui de Ben 10 E olhando aqui as opções que temos até então, temos aqui apenas duas Sendo elas o Culeiro Trix, que é simplesmente o pior Omnitrix do mundo E também temos o Nextrix O Nextrix até vai, cara Com ele, talvez eu até conseguiria enfrentar o Vilgax Afinal, ele tem aliens interessantes como o Quatro Braços, o Chama, o XLR8 e assim vai Porém, eu quero criar um Omnitrix que é mais forte do que esse aqui Nunca se sabe quando vai ter novas ameaças nesse mundo de Ben 10, né? Então, acho que é bom eu estar preparado E eu tava olhando, cara, na nossa crafting table E eu descobri um Omnitrix muito legal Que seria ótimo se a gente fizesse E eu estou simplesmente me referindo a esse Omnitrix aqui O Omnitrix do Criativo Pra gente fazer ele, basicamente eu preciso de blocos de comando, diamantes e também o próprio Nextrix O Omnitrix que a gente já possui Aí entra duas opções pra mim Ou eu posso utilizar o que a gente já tem Ou eu crafto um novo Acredito eu que eu tenho item suficiente pra craftar um novo Nextrix Só que eu não tenho tanta certeza, mas vamos dar uma olhada Ó, eu tenho aqui já o DNA que precisa Tenho ouro Tenho redstone E tenho esmeralda Acredito eu que realmente eu já tenha tudo, cara Também se faltar alguma coisa, eu vou atrás de conseguir Então começa aqui fazendo um relógio E agora a gente já pode fazer o Nextrix? Não, falta duas esmeraldas Tá, o lado bom de faltar duas esmeraldas É que eu resolvo esse problema em questão de segundos É só conversar com esse carinha aqui Na verdade não era com aquele não É com esse outro fazendeiro E trocar aqui trigo por esmeraldas Assim a gente consegue simplesmente Craftar o nosso Nextrix Tá aqui Já fiz então o Nextrix novamente E agora o meu objetivo é transformá-lo no Omnitrix do Criativo Pra isso eu vou precisar de diamante e comando de blocos O problema é que como vocês já imaginam Conseguir comando de bloco no survival não é a coisa mais fácil do mundo Porém existe uma tática que a gente pode seguir Que basicamente é utilizar um comando O barra function give Com esse comando ganhamos aqui 30 Lucky Blocks E pela minha sorte Nessas Lucky Blocks a gente pode conseguir tanto diamante Tanto o comando de bloco Que é o item que a gente precisa Então vamos começar a abrir essas Lucky Blocks, mano E torcer pra gente conseguir o item que eu quero O que é isso aqui, cara? Que a gente conseguiu aqui? Bola de neve? Meu Deus, explode! É o quê? É, meu parceiro, pelo visto Acho que não é bom a gente chegar perto dessas bolinhas de neve, não Elas são muito explosivas E podem causar um dano gigantesco Então, é, eu não vou chegar nem perto Quer saber? Vou abrir aqui minhas outras Lucky Blocks E vamos torcer pra gente conseguir Command Block e diamante, mano Por favor, que em alguma dessas 25 Lucky Blocks A gente tenha um pouco de sorte Pra ser honesta, tem então nada de sorte, né, cara? Espero que o jogo mude E eu só tenho 20 aqui, hein, cara? Mas, ó, pelo menos tá vindo alguns itenzinhos interessantes Espero que vai vir... Mano, eu vou ser honesto Eu tô com expectativas boas Eu tô achando que vai vir aqui Em alguma dessas próximas Lucky Blocks As nossas Command Blocks E olha só, não é que veio mesmo, cara? Tem uma ali! Tô vendo! Bem no meio daqueles blocos Tá, eu entrei aqui no meio de tudo mesmo Peguei tudo Porque o que importa É esses blocos de comando Temos quatro, meu parceiro Significa então que pra gente fazer O nosso Omnitrix do criativo Literalmente só tá faltando os diamantes Será que eu consigo diamantes Nessas últimas Luckys que temos? E espero que sim Porque se eu não conseguir Eu vou ter que ir numa missão Pra conseguir diamante, cara Eu não tô afim de ir numa missão Somente pra conseguir esse item Ai, mas eu tô achando que vai acontecer As minhas Lucky Blocks estão acabando Não vai vir diamante Ah, não, cara Eu não acredito Tá, tudo bem O lado positivo É que agora eu tenho muitos itens Que podem me auxiliar Como, por exemplo, essa picareta de Netherite Utilizando ela A gente pode tentar conseguir diamante Muito bem Vamos fazer o seguinte então Vamos nos transformar aqui No XLR8 Porque utilizando esse alien Eu vou atrás de encontrar O diamante que eu tanto preciso E meu Deus Achei um Skibit Toilet aqui, cara Que isso? Toma Já vai de base, Skibit Toilet Vai de base, meu parceiro Eita, pega Calma aí que ele aqui Tá bem resistente, cara Vou virar o quatro braços E vou acabar com ele Utilizando a força Do nosso quatro braços Toma E boa, moleque Acho que ele foi de base Agora, utilizando nosso XLR8 Eu vou em busca de procurar por diamantes Mano Espero sinceramente que eu encontre Acredito que não vou ter tantas dificuldades Afinal, as cavernas aqui do Minecraft São bem grandes E elas são bem fundas também E geralmente lá embaixo Nas últimas camadas A gente encontra diamante Até que com facilidade Então simbora, meu parceiro Tá na hora De procurar por esse minério Cara, se liga só Eu cavei só um pouquinho E acabei encontrando um diamante O problema é que eu preciso de quatro, né? Então apenas esse único diamante Que eu achei Não vale a pena Eu preciso de mais Mas o bom é que eu sei Que eu tô na camada certa Afinal, já achei mais um aqui, né? Então vamos coletar Boa, já temos dois E faltam literalmente Dois diamantes Pra gente completar O nosso Omnitrix do criativo E eu já tô vendo mais um ali na frente Então calma aí Deixa o... Ai meu Deus, ai meu Deus Cai na lava Boa, consegui sair Vamos fazer uma ponte ali pra cima Pra gente poder Coletar esse diamantezinho aqui E boa Coletamos mais um Já temos três E agora é só procurar pelo último Opa, tem um aqui Achamos mais um Perfeito Opa, aqui já tinha dois ainda E com isso Agora temos cinco diamantes Assim finalmente Podendo criar o nosso Omnitrix do criativo Tá na mão meu parceiro Temos ele bem aqui E utilizando esse Omnitrix Que a gente vai concluir A próxima missão que está por vir Porém antes de qualquer coisa Eu quero descobrir Quais aliens temos Nesse Omnitrix do criativo Que a gente fez O primeiro alien É simplesmente O quatro braços E caraca Olha esse quatro braços Que muito irado Eu gostei muito dele Cara Tá, vamos fazer o seguinte Vamos ver o próximo alien Temos aqui também O chama É, aparentemente O chama também é legal Mas por que ele não tem vida direito? Uai, nem adiciona vida pra ele Cara Que negócio é esse? Oxe, o quatro braços Também não tem vida O diamante Eita O diamante é a diamante, né? Olha que doideira Mas também não tem uma vida muito boa não Por que que não tá dando health boost Esses aliens aqui, cara? Não tô entendendo O pior é que realmente Olhando os efeitos Não tem health boost Só tem regeneração Resumindo A vida é o que tem ali, cara É o que a gente tem Normal De qualquer modo Tenho que admitir Que eu gostei bastante Dos alienígenas Esses Omnitrix Todos eles são fantásticos Eita, pega Tem até mesmo um alien X Oxe Calmei Apareceu um negócio aqui No meio da minha tela do nada Vilgax e seus capangas Virão atrás do seu Novo Omnitrix É o que? Calma aí O Vilgax? Ele tá vindo pra terra? Ele tá vindo atrás do meu Omnitrix do criativo? Eu nem consegui testar esse Omnitrix direito E já vai vir confusão, cara Pelo amor de Deus Quer saber, cara? Já que eu já sei que vai rolar confusão aqui Eu vou me transformar Simplesmente no quatro braços E eu estou mais do que preparado Pra qualquer dificuldade que vier Inclusive, não vou virar o quatro braços não Vou virar o Enormossauro Vou ficar de Enormossauro Esperando o Vilgax aparecer com os capangas dele Vamos ver se ele tem coragem de me enfrentar Cara, é o seguinte Eu fiquei parado aqui no servidor durante um tempinho E quando eu olhei lá pra fora Olha a visão que eu tive Tá lotado de robôs esse lugar, mano E eu aposto que são robôs do Vilgax Vindo atrás do nosso Omnitrix Quer saber? Eu vou dar uma surpresinha pra eles, cara Vamos virar aqui, ó O XLR8 Porque vai ser utilizando esse Alien Que agora mesmo eu vou pra cima Desses robôzões, meu parceiro Eu vou sair derrotando todos eles Afinal, provavelmente Esses são os capangas do Vilgax Que apareceu a missão dizendo pra gente E olha só, cara O nosso XLR8 é muito forte Em questão de pouquíssimos hits Eu já derroto qualquer robô Olha isso, cara Meu amigo Já vai de base, robôzão Vai de base, boa Beleza Derrotei mais um aqui, então Já tem outro gigantesco Que a gente vai derrotar Utilizando o XLR8 também Mas, quer saber, cara Eu não quero usar apenas o XLR8, não Eu quero trocar de Alien, cara Eu não quero derrotar todos os Aliens Usando apenas um Alien Nem ferrando Ô, skip de toilet Sai fora, cara Ô, pelo amor de Deus Enfim Vou trocar de Alienígena E o Alien que eu vou escolher dessa vez Vai ser simplesmente A Diamante E tá na hora De eu ir pra cima desses robôs Eu vou tacar Diamante em todos eles, cara Toma, toma essas robôzões Toma, toma E, cara Eu vou ser honesto com vocês Até então Nada de Vilgax Eu, pelo menos, não vi ele em lugar algum É provável que ele esteja por aqui Em algum lugar Porém Eu não sei aonde exatamente Eu vou dar uma procurada depois Mas, por enquanto Eu quero focar em derrotar esses robôs aqui, cara Toma essa robôzão Beleza Já vai esse outro aqui de base Que já tá me batendo também E já leve mais um E, mano Até então O nosso diamante Ou, melhor dizendo A nossa diamante Tá mandando muito bem, cara A gente tá conseguindo acabar com todos os robôzões Aqui com muita facilidade Quer saber? Eu quero testar outro alien Eu tô gostando muito desse Omnitrix do Criativo A gente consegue derrotar qualquer um Com muita facilidade E dessa vez Eu vou de Enormossauro, cara Toma essa, senhor robôzão Já vai de base Porque eu tô aqui Com o meu Enormossauro Do Omnitrix do Criativo E eu duvido que você me derrote Boa, mano Derrotamos mais um Aqui Dos capangas do Vilgax Beleza Tá, eu só tenho que agora Dar uma procurada em mais É, na verdade Dá pra ver muitos ali no ar Quer saber? Eu vou atacar eles Utilizando aqui O ataque do nosso Enormossauro Meu amigo O céu tá infestado de robôs, cara Tem em todo lugar esse robô Meu Deus Tá, vamos tentar atacar eles daqui do chão, então Utilizando o poder do Enormossauro Que assim, pelo menos, a gente causa algum dano neles Meu amigo Caraca, cara Tem muito Muito, muito, muito robô mesmo Eu não imaginei que tinha tantos Eu queria que eles descessem aqui Pra gente lutar, né Pra mim não ter que ficar atacando eles De longe apenas Mas, aparentemente, eles só vão ficar lá voando, cara Aí fica sem graça O lado bom é que com o nosso Enormossauro A gente pode atacar de distância, né E assim a gente vai derrotando todos esses robôzinhos E já vai de base Tá, mas eu acho que eu vou dar prioridade Pros robôs maiores, mano Ou melhor dizendo Os robôs boss, né Que é esse carinha aqui Inclusive tem um Skibid Toilet aqui do lado dele Já vai de base também Skibid E agora eu vou pra cima Desse robôzão aqui Pra gente acabar com mais um E depois disso Eu só vou precisar focar nos pequenininhos Boa Já foi esse E acredito eu Que dois grandes Já acabaram todos Agora só tem esses pequenos aqui Pra encher o saco Mas eu também queria lembrar Que eu não vi o Vilgax até agora Eu tô um pouco confuso quanto a isso Só tem robôs do Vilgax E nada de Vilgax aqui, cara Que parada doida é essa? Tá faltando o Vilgax, hein Não era ele que ia vir atrás Do nosso Omnitrix? Bom, sinceramente eu não sei Mas eu sei que a gente consegue Derrotar eles aqui Utilizando esse poder Quer saber, cara Tava aqui pensando Acho que eu vou trocar de alienígena Vou de fantasmático Porque utilizando esse fantasmático aqui Eu simplesmente posso tentar derrotar Eles no ar, mano Todos os robôs Sendo derrotados por mim aqui no ar Eu acho que é bem melhor, né? Só que eu tenho que admitir Que é difícil controlar aqui A minha velocidade quando eu tô voando Porém, é possível derrotar aqui Todos os robôs Se a gente tiver no ar também Que nem eles estão Então, senhor robôzinho Já leve Já vamos aqui pro próximo O bom é que ele também tem o mesmo ataque Do Anormossauro Que a gente pode ficar atacando de longe Então eu já vou aproveitar, né? O new útil é o agradável A gente pode voar E ainda pode atacar de longas distâncias Isso é bem bom Mas melhor que isso É só conseguir derrotar todos esses bichinhos, cara Toma essa! Meu parceiro Eu admito que demorou Mas finalmente Eu consegui Eu acabei com todos os robôs E agora, cara Eu acho que eu consegui me defender Contra a horda aí Que o Vilgax mandou Inclusive, nada de Vilgax Ele não apareceu Eu achei estranho Afinal, a missão dizia Que o Vilgax Estava atrás do nosso novo Omnitrix, né? Mas aparentemente Nada de Vilgax Bom Ao menos Foi isso que eu imaginei Mano Se liga nisso aqui Do nada Apareceu um monte de robôzão aqui Novamente Acho que começou o segundo round O lado positivo É que não apareceu Nenhum Vilgax ainda Então O boss final Realmente Ainda não apareceu Porém Temos aqui Vários desses Robôzões E é óbvio Que eu não vou perder tempo Eu vou derrotar todos eles E vai ser utilizando O nosso chama Tornado de Fogo E já leve fogo Você também, meu parceiro E todos os outros Que estão aqui Agora utilizando chama, cara A gente pode tacar fogo Em literalmente Todos os robôzões Tranquilamente E eu também posso Derrotar eles no soco Afinal, o chama É muito poderoso, cara Então já leve aqui Já vai de base Robôzão Já tem outra aqui na frente Que já vai de base também E Tome essa, meu parceiro Vou derrotar Toda a segunda horda Usando apenas o chama, cara Será que a gente consegue? Tá aí um ótimo desafio pra mim Acredito que eu vou conseguir, cara Toma, toma essa robôzão Você já vai de base aqui também E Legal Já derrotei aqui mais um E já tô vendo que tem mais outros robôzões ali na frente Beleza, cara Vamos tentar subir aqui na montanha E já vamos começar batendo esse outro robô que tá aqui, cara Já leve Toma Boa Derrubei ele E já gruda aqui nele pra gente conseguir derrotar mais um robôzão E vai de base, meu parceiro Vai de base, vai de base Boa Consegui Mandei muito, cara Mandei muito Tá, já tô vendo que tem mais robôzões ali na frente Então vamos chegar perto deles Pra gente acabar com eles de uma vez por todas E eu vou ter que admitir, cara O nosso chama é muito irado, cara Muito, muito irado mesmo Porque ele é fortíssimo, cara Muito, muito forte Esse Omnitrix do criativo Realmente é surpreendente Ele é muito poderoso E com ele a gente consegue derrotar qualquer um com muita facilidade Então Toma essa, senhor Já vai ser derrotado aqui E vai de base Boa Já foi de base E meu amigo Tem mais um monte de robôzão aqui Eu não vou perder tempo, não Eu não vou perder tempo Eu vou acabar com todos eles O mais rápido possível Ai, meu Deus Toma, toma, toma Ai, calma Deixa eu cair aqui no chão Já vai de base Quero derrotar mais esse robô aqui E, cara Eu também quero saber Do Vilgax Porque até então Só apareceu robôs gigantes Nada de Vilgax Que é o cara que realmente Vai vir atrás do nosso Omnitrix Mas, de qualquer forma Esses robôs aqui Já são uma boa distração pra gente E agora, parando pra pensar O lado positivo de eu estar derrotando tanto robô É que meu inventário Tá ficando lotado de ferro Bloco de ferro E também Redstone, cara Tem muitos desses itens aqui É, eu acho que o Vilgax Não tá só me atrapalhando, não Ele também tá me ajudando, né Afinal, ele tá me dando recursos De graça, praticamente Porque derrotar esses robôs aqui Tá sendo bem fácil, né Eu tenho que admitir isso Tipo esse aqui, ó Já vai de base Em questão de pouquíssimos hits Já foi E com isso a gente consegue mais itens Mano, o Vilgax tá me ajudando Ele não tá me atrapalhando, não, viu Eu não queria dizer nada, não Mas, obrigado, Vilgax Você tá me dando muitos recursos valiosos Hihi E já vai de base, robôzão Com isso, mais itens pra gente E, já foi Acho que eu consegui derrotar Todos os robôs que estavam aqui na nossa vila Será que agora o Vilgax aparece? Bom, eu sinceramente não sei Mas acredito que sim E assim como esperado Se liga só quem tá aqui, cara O Vilgax, literalmente Tá, eu vou fazer o seguinte Vou me transformar em outro alien Porque eu quero tentar usar outro alien Pra gente conseguir derrotar o Vilgax E não precisa ser necessariamente o alien X Pode ser simplesmente o quatro braços O alien que a gente ainda não tinha utilizado Então, senhor Vilgax Agora é a hora da verdade Toma essa, cara Tá, eu tenho que conseguir acabar com esse Vilgax Pra assim a gente completar a nossa missão O problema é que o Vilgax Provavelmente deve ser um boss muito poderoso Então eu tenho que utilizar toda a força do quatro braços Pra conseguir acabar com essa missão, cara Ai, toma essa, Vilgax Eu tenho que admitir que eu tô batendo nele aqui há muito tempo E nada, cara Parece que ele nem leva dano Meu amigo, o Vilgax é realmente muito poderoso, cara Faz sentido Ele tá atrás do nosso Omnitrix Ele quer ficar ainda mais forte do que ele já é Porém, eu estou utilizando esse Omnitrix Que é o Omnitrix do Criativo Na intenção de me proteger E proteger essa vila Então, Vilgax Você pode vir o quão forte quiser Que eu vou acabar com você no final Então toma essa, cara de lula Ah, toma essa E foi Derrotamos o Vilgax E com isso Missão concluída Uau! Aí sim, meu parceiro Conseguimos completar a nossa missão De proteger o nosso Omnitrix Contra o Vilgax E toda aquela tropa de robôs gigantes Que ele enviou pra cima da gente E a melhor parte É que eu ainda nem usei totalmente O nosso Omnitrix do Criativo Ainda faltou utilizar o Alien X Cara, esse Alien X deve ser poderoso Mas eu não tive a oportunidade de usá-lo Afinal, com todos os meus outros Aliens A gente conseguiu acabar Com todos que apareceram aqui Na nossa vila Na intenção de roubar o nosso Omnitrix do Criativo GG, mano Mandamos muito Porém, eu tenho que admitir Eu ainda quero muito testar esse Alien X aqui Mas esse eu vou deixar pra depois Afinal, agora é hora Do cantinho dos inscritos Meus parceiros E o primeiro inscrito de hoje É o Zaid Ele falou que o Omnitrix favorito dele É o do Omniverse O próximo inscrito É o Samuel Ele falou que o Omnitrix favorito dele É o Supremo O próximo inscrito É o Arturi Ele falou que o Omnitrix favorito dele É o do Bills E o último inscrito É o Lua Ele falou que o Omnitrix favorito dele É o Omniverse E bom, esses foram os primeiros inscritos A entrarem aqui no nosso cantinho dos inscritos E eu queria lembrar você Que tá assistindo o vídeo Que se você quiser fazer parte Basta você se inscrever aí no canal Ativar o sininho de notificações E também comentar o seu nome E seu Omnitrix favorito Agora também Que uma parte muito importante É deixar o gostei do vídeo Então se você ainda não clicou no gostei Clica no like agora mesmo E é nóis rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo de Ben 10 aqui do canal Tchau Tchau